Música Salve galera, tô com a Clássica Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar aí para vocês aí ó, comprei o passe, comprei o passe galera, beleza? Por R$18,99, tá? Beleza? Para quem tem a Galaxy Store, o celular da Samsung, você paga mais barato Se caso você conheça alguém ou tenha o celular da Samsung, baixa, tem vídeo no canal explicando aí, tá? Baixa o jogo pela Galaxy aí que você vai ter desconto, tá? Além de alguns cupons também, a gente tá esperando aí, mês de março, abril, né? Agora não liberou nenhum cuponzinho até agora, né galera? Mas assim que liberar algum cupom aí, eu já aviso para vocês, beleza? Para você que tem o celular da Galaxy, é só baixar o jogo ou atualizar ele pela Galaxy, tá? Você terá descontos aí, né? O passe, por exemplo, ele custa R$29,99 Pelo celular aí, ele vai custar, da Galaxy vai custar R$18,99 aí Se tiver algum desconto também, ele vai sair mais barato, né? Beleza, galera? Agradecer a todo mundo aí, ó, o grande opone da Rock, tá, mano? Que fortaleceu aí para estar comprando esse passe aí, brigadão, tá, mano? Beleza? Mandar um salvão aí para ele aí, ó, tamo junto, tamo junto mesmo E agora vamos lá pegar as recompensas Ó, todas as recompensas aqui, vem também quando você compra os contratos com os mercenários, tá, galera? Você até esqueceu, mano, os contratos dos mercenários Falei, caramba, esse passe aqui atualmente para mim, o que está valendo a pena? Ação eu tenho bastante, mas ação é sempre muito bem-vinda A moeda eu tenho bastante, mas também é bem-vinda Tem as caixas do infinito e as armas, né, galera? Aí eu fui ver aqui, eu falei, ah, os contratos, né, mano? Tem alguns cateouros também, a gente ganhou Vou pegar todas as recompensas agora, tá vendo, ó? Tudo que eu não peguei ali, ele era da parte VIP, né, ó Beleza? Ó, mochilinha tática, ração aí marota C4 ano grátis, né, galera? Tô fechando E outra, como eu tenho já um level, eu já tô no VIP 10, tá? Como eu comprei, liberou aí o prestígio, tá, galera? O prestígio aí, eu vou explicar pra vocês como é que funciona, tá? Fica aí, até o final do vídeo É, se você tem essa dúvida, até fazer um vídeo Ó, o Hotwiler Sempre paradinho explicando tudo sobre a área VIP, né? Mas vamos falar aqui agora, nesse exato momento, né, galera? Beleza? Pode ver, vem se eu tava aqui pra cá Pode valer, meu pai A cadeia tá cheia, mano Eu tô tentando evoluir um E cinco ainda pra evoluir, meu Deus do céu Olha isso, cara, tá? Prestígio, galera O que acontece? Quando você atinge aí o VIP 10, tá? Você fica 100 pontos Isso aqui vai ficar parecendo 100 pontos A cada 100 pontos Você ativa o prestígio por um dia, tá, galera? Olha lá, acesso Aí você ganha acesso à região É, área restrita, né? Lá da área VIP, lá Que eu vou mostrar Arma indestrutível especial disponível por uma hora, tá? Que é a brutalizadora A gente vai tá usando ela na live, tá? Tô gravando na segunda-feira aí Segunda de noite A gente vai tá farmando com a bruta Os mapas tuos, tá, galera? Itens de cadáveres Escondorígios encontrados em locais neutros Estão entregues em depósito especial na área VIP Vou mostrar isso aqui, é muito legal, tá, cara? É, e cada nível do VIP Após atingir o nível 10, né? É, estende em 24 horas o prestígio Que concede um giro extra na roda da fortuna, tá? Ou seja, galera Você tá no VIP 10, tá? Você comprou alguma coisa que deu 100 pontos Você vai ter aí, é, 24 horas, né? Pra poder tá usando aí a arma, tá, galera? Se você atingir mais 100 pontos Isso aqui ele vai aumentar Vai pra um, vai pra um, quase dois dias aí, né? Se você comprar vai 500.5 dias E vai acumulando, tá, galera? Conforme você vai gastando Tem tempo aí que eu já fiquei quase um mês, né? 30 dias aí de prestígio, cara É uma maravilha isso daí, tá, galera? Beleza? E aqui explica aí como é que funciona, né? Quando você perde o prestígio, galera Ele vai voltar pro VIP 10 normal, 7 dias, tá? Então aí a gente tem um total de 8 dias Digamos aqui o tempo Eu tenho as 24 horas aqui do prestígio Quando ele acabar e eu não comprar nada Ele vai voltar pro nível 10 É... Por 7 dias, tá, galera? Então é assim que funciona, beleza? Vamos sair daqui E vamos lá na área VIP Que eu vou mostrar pra vocês aí Como que funciona lá, tá? Deixa eu até pegar aqui um gerador também, galera Eu tô ficando com um pouco de gerador na base Tem dois, tá ótimo, tá? Dá pra fazer os 20ziras daí, né, galera? Vou levar isso aqui pra... Pra tá evoluindo a motoca, né, galera? O 20zinho agora... É... Ultimamente tá dando uns lagzinhos aí Maroto, né, galera? Fala a verdade Tá dando um lagzinho aí com certeza, né? Só que eu ainda tô pelo PC, né? Tá, deixa eu levar Tem poucas borrachinhas, cara? Tem mais aqui? Ué? Ah, deve ter lá no assentamento, tá? Deixa eu pegar esse aqui Tá já lá uma certa quantidade Sendo que eu acho que já lotou, né? Com certa quantidade lá Pra gente sair com linda motoca, né, cachorra? Se bora, deixa eu ver se tem uma... Aqui, ó Tá bem, tá? Evolui Eu vou pegar a moto do level 40, galera Grava vídeo aí, mano Pegando a moto do level 40 Beleza? Leia, ó Vamos lá Ah, e considera deixar o likezão também Pra fortalecer, tá? É, não se esquece do like, não, cara O like conta nessa demais aí Na... Da... Do desenvolvimento aí do canal, beleza? Deixa eu só ouvir aqui também Mandar os atos dos membros aí, né, galera? Mas vamos passar aqui no assentamento primeiro Beleza? Vai ser no assentimento 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 Vamos... E sendo que já pode girar as marcas da excelência aí, né, galera? Sem... É... Tem que estar entrando no assentamento aqui Mas vamos naquela... Naquele painel ali Pra ver se dá sorte Vamos ver se vem do painel Pra ver se é interessante Beleza? Carregou aqui Então vamos aí A gente ganhou 50 marcas da excelência aí, né, galera? Vai dropar 10 caixas aqui agora, tá? Vamos abrir essas 10 caixas aí Vamos ver se tem alguma coisa de interessante Beleza? Olha aí Pets do destesnido Tá, esse aqui não é legal Beleza? Será que com 10, 50 Eu vou ganhar alguma coisa de interessante aí? Vai, galera? Não Não ganhei nada, tá? Beleza? Vamos ver se a gente consegue estar evoluindo isso daqui, ó Então a cada passo aí você ganha 10 caixas Nossa, né? Ganhar alguma coisa que é bom nada, né, ó Nem evoluir o Conor aí eu vou conseguir Tá bom que eu consegui bastante contratos com o Conor aí, né, galera? Zequinha Vamos estar evoluindo ele aí Que ele tá ajudando a gente sempre aí, né, ó Pronto, Zequinha Level 38 aí, tá? É... Porém não foi o suficiente, tá? A gente não tem o suficiente aí pra... Ver a carga Nossa, tô com falta de um pouquinho, vai Não, não, não compra não, cê doido Tô com falta de um pouquinho aí, tá? Mesmo assim, ó, não vou conseguir que tá evoluindo os trens Por isso que tá evoluindo a Minivan, aí, tá? Pra poder estar passando algumas expedições, cara Vem evoluir isso aqui, ó Se eu evoluo tudo isso, então tá aí as notas Que tá no level... Opa, falta a borrachinha, tá? Agora não sei se não tem borrachinha Vou contar aqui o que eu tenho Tá vendo, ó? Olha o depósito VIP, galera A gente consegue mandar pra lá agora Vou mostrar, tá? Vamos lá agora Agora é a hora E quando você mata zumbi Vamos matar um zumbi aqui também? Que eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? É, vamos no bosta E outro benefício do VIP Que você não gasta energia Pra esse posto de gasolina, né, galera? Por favor, 20 rações 20 rações aí, só no passe pouco, viu? Pouco, tá, galera? Beleza? Eles poderiam, mano Já que o passe tá aí, se pode Eles poderiam aumentar Poderiam aumentar Deixar tão bom esse passe aí, né, galera? Colocar mais 5 C4 aí Tem por aqui essa miséria de C4, né, galera? Eu não entendo, né? Colocar a miséria de itens, né, velho? Nerfou Era tão bom, galera Tá parecendo aquele Aquele carinha lá do Tá, pega, galera Tá parecendo aquele carinha lá da Marvel, tá, galera? Parece que tá Foi contratado pra falir, mano O jogo Ó, tá vendo? A gente consegue tá mandando Vamos mandar pra lá Tá, mano Manda pra lá Tá pra lá Beleza? Vai ver os itens aí Beleza? Tá parecendo aquele Não, o carinha da Marvel Deu lá, cara Tá Foi contratado pra 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 caçar, cara Filmes aí Véio, tudo ruim Beleza? Eu acho que contrataram alguém Pra acabar com o jogo Tá, galera? Beleza? E que não gosta do canal também, não Ainda não? Vamos lá Vamos entrar aqui Pra gente poder tá vendo Os itens aí É, mano Porque antes O índice era tão bom A premiação O passe era barato A galera comprava O jogo tava no auge Né, galera? Aí, sei lá, velho Sei lá Sei lá Sei lá Entendeu? Qual que é? É Bob Bob Iger Qual que é o nome do carinha lá? Da Marvel Lá, sei lá Mano, né, cara? Depois de velho Que eu também nem ligava Esse negócio Depois de velho Que eu fiquei sabendo Que Homem-Aranha É de um lugar E negócio é de outro Que tem Marvel Eu tenho DC Eu tenho DC Mas não tá Não tá Não tá Pra mim era tudo super-herói Do mesmo lugar, né, cara? Deixa eu ver que tem Nossa É DC Marvel Não sei o que Olha lá 8x6 Exato Vamos lá Então a gente tem essa daqui Essa aqui eu acho que não vai liberar ainda não A gente pegou ontem, tá? Essa roleta aí A gente ganha um giro extra, tá, cara? Você vai ganhar um às 9 horas da noite, tá? Essa área aqui é a área restrita Aqui fica brutalizadora, tá, cara? Disponível uma vez por dia Eu não vou pegar agora Porque a gente vai estar utilizando na live, tá? E aqui tá os itens que a gente mandou Caraca, olha isso Parece que a gente tinha um monte de coisa no inventário, né? Ele limita E você fala com ele aqui, ó Ele manda spawn dos itens aí Que você farmou pelo mapa Lá pra sua base, tá, cara? Deixa eu mandar aqui Porque não tem nada, né? Mas, ó, a gente fala com ele, ó Podemos entregar os itens depósitos na sua casa, tá vendo, ó Nossa equipe está preparando e vai aparecer lá Ele aparece lá na sua base Vamos mostrar, tá? Beleza pra você que nunca viu aí Certo? E se nunca viu, deixa o likezão aí pra fortalecer também, tá, cara? Porque eu já gravei Eita Colocarei a motoca Ah, eu coloquei o gerador ontem Eu acho que não atualizou ainda não Mas eu deixo aqui, ó No passo aí pra A próxima vez, né, Cadarate? Uma vez eu só chego aqui, tá? Jogo ele, ó Pronto, perfeito Beleza, já tem algumas coisas ali também Aqui não resistou É do 40 da moto, acho que pega aqui, hein, Cadarate? Tá faltando bem pouquinho, hein Tô faltando os parafusos ali Tocando até um pouco de parafusos Olha só, cara Tô faltando tão pouco Olha os parafusos aqui Tá, só faltando um pouco Vou gastar gás de mão Tocando essas coisas aqui Ah, Cadarate? Tudo sobrar a gente leva De volta pra casa Vamos voltar lá Que eu vou mostrar agora pra vocês aí Beleza? Olha o likezão aí pra fortalecer Tá nóis Tá dando as enganchadas Nervosas mesmo, hein, mano? Vamos voltar lá na base lá E, galera, antes da gente continuar aí, ó Gostaria de agradecer a todo mundo aí, tá? Os membros do canal aí, ó Dark Parceiro, galera GW Zeus aí, ó Manda fortalecendo sempre Vamos juntos aí, grandes Zeus, tá? Os membros Dark Core também, tá, Cadarate? Beleza? Eu vou atualizar as figurinhas aí, beleza? Quem se tornou membro recentemente E as figurinhas não estão aparecendo aí Eu vou atualizá-las geralmente na terça-feira, tá? Ou uma vez por mês, tá, Cadarate? Eu vou adicionando os novos membros, tá? Beleza? Mas tô... Eu tenho os dias aí certo Pra tá colocando as figurinhas, né? Beleza? Aí vou tirando quem não é mais Quem é novo Eu vou adicionando, né, galera? Beleza? Um grande salto pra geral aí, ó Tamo junto, tá? Cara, obrigado mesmo Olha a Elvanda aí, ó Cadê o grande Freg? Né, galera? Grande Freg na área Vamos embora Deixa eu passar aqui Vamos entrar na base aí Pra mostrar pra vocês aí É... O rolê, tá? Beleza? Olha aí, galera Quando a gente chama Ele vem... Deixa eu ver se eu canteiro É... Ele vai... Ele vai aparecer aqui, ó Ó o caminhão lá Caramba, logo uma torreta mirada por ele, tá? Parece um caminhão aqui, ó Olha que legal, né? Da hora, né, galera? O caminhãozinho aí, ó Que acerto Ó, dá até pra tirar um print aqui, né, galera? Pessoal, só não x-caminhão da base aí, ó Dá até pra tirar um print aí Ai, caramba, eu vou sair da base Mas tudo bem Não tem problema não, né, galera? Valeu! Eu vou indo nessa Tá? Espero que você tenha curtido aí O vídeozera Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão aí pra fortalecer Um grande abraço E... Fui! Valeu! Certo! E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí